Oi, eu sou o Felipe, estou aqui mais uma vez na Suíça e hoje nós vamos para um dos pontos mais turísticos, mais conhecidos aqui da Suíça. Se você já pesquisou alguma coisa sobre a Suíça, você com certeza já ouviu falar em Interlaken. Isso porque Interlaken é um dos destinos mais conhecidos aqui na Suíça, onde geralmente a galera que gosta de aventura vem para cá e fica hospedado por aqui porque essa região é incrível. Tem o nome de Interlaken porque fica literalmente entre dois lagos e são diversos esportes ao ar livre que você pode praticar por aqui. Está um solzinho hoje, mas aquele solzinho que engana. Uma ventania aqui bem gelada. Dependendo da época do ano que você vem aqui, tem que vir com a roupa certa, senão fica até difícil de curtir o rolê, né? Porque vai passar frio. Vai passar frio mesmo. Não é friozinho não, é frio. Interlaken é um ponto muito especial na Suíça porque é a partir daqui que saem os principais passeios de visitas aos Alpes suíços. Daqui da cidade você tem a vista para os três mais famosos Alpes. Um deles é o Jungfrau, que eu tenho certeza que você já escutou falar desse lugar. É muito famoso aqui na Suíça. Interlaken também fica no cantão de Berna e tem fácil acesso através do trem. Se você, por exemplo, sai do Brasil e viaja para o aeroporto de Zurique, pegando um trem de lá, você demora mais ou menos duas horas para chegar em Interlaken. E de carro é um pouquinho mais rápido, uma hora e quarenta, por aí. O verão geralmente é considerado a melhor época para visitar Interlaken e é quando tem mais gente aqui também. Porque é a época perfeita para explorar todas essas montanhas em volta. Tem muita trilha aqui legal para se fazer. E é claro, no verão também você consegue aproveitar os lagos, que é a coisa mais linda desse lugar. Onde você consegue também fazer passeios de barco. E o engraçado é que esse lugar recebe tanto turista que até os restaurantes tem as placas de frente com o restaurante em chinês também, em chinês, japonês. Lembrando que a Suíça é um país com preços altos, então se você é mochileiro ou quer poupar uma graninha, uma opção que é sempre muito boa é comprar um sanduíche no mercado ou até esses pratinhos de comida pronta. Assim você consegue fazer pelo menos uma refeição no dia, pagando pouco. Eu quero chegar um pouquinho mais perto das montanhas. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem uma galera pulando de parapente. Cara, o engraçado é que dá para escutar os gritos daqui de baixo. O pessoal gritando lá em cima na montanha. Esse lugar é muito bonito. Dá uma vontade de dar um mergulho aqui, mas está muito frio. Não é impossível. A água deve estar um gelo. Então como eu falei, muita gente pula de parapente aqui, de lado alto das montanhas. Inclusive, dá uma olhada aqui atrás. Dá para ver as montanhas, coisa mais linda com neve ainda no topo delas. Olha lá, que linda. E a galera aqui atrás, que eles param aqui, descem bem nesse campo aqui, que fica no meio da cidade. Então, cara, eu imagino que deve ser um rolê muito absurdo de bonito. E aqui bem de frente para esse campo tem esse hotel lindo aqui, Victoria. Bom, essa é a principal via do centro de Interlaken. E como você pode ver, aqui também tem uma grande área verde, onde o pessoal pousa dos voos pulando de lá de cima das montanhas, como eu estava comentando anteriormente. E é por aqui que você vai encontrar a maioria dos comércios, hotéis, cassinos e restaurantes também. É um lugar incrível para você tomar um café, sentar com os amigos, porque olha a vista que tem esse lugar, né? Você consegue conhecer o centro inteiro da cidade caminhando. E caso você precise de um táxi, tem táxi indo para lá e para cá o tempo inteiro. O engraçado é que todos os taxistas que eu conheci aqui eram indianos. Tem muitos indianos trabalhando por aqui. E como eu comentei, esse lugar é muito turístico. Principalmente na alta temporada, que é o verão, ou então o inverno também. Tem bastante gente por aqui. Esse lugar é tão internacional que tem até um Rooters aqui, que é um restaurante bem americano. Aí, olha esse lugar que absurdo. Essa vista aqui com a igreja e as montanhas lá ao fundo. Cara, que lugar lindo. Incrível. Incrível. Esse aqui é o rio que passa através da cidade inteira e desemboca lá no lago que a gente vai conhecer agora. Agora sim chegamos na melhor parte. Natureza. Olha esse lago. Por baixo do trilho do trem. E chegamos. Cara, que paraíso. Que lugar é esse? Agora imagina só ficar em um desses chalés aqui, de frente para esse lugar, cara. Para quem gosta de natureza, Interlaken tem que estar no seu roteiro na Suíça, porque é um lugar incrível. Tem muitas trilhas legais também aqui em volta das montanhas para fazer. É um lugar fantástico. Bem completo para quem gosta de natureza. Como eu falei, você pode pular de paraquedas, de parapente. Cara, tem muita coisa aqui. Durante o inverno o pessoal esquia por aqui também. E agora que é a primavera, chegando o verão também. É a época de trilhas. Subir a montanha. Esse lugar também tem fácil acesso de trem. Se você não vem para cá de carro, tranquilamente você chega aqui de trem. E é um passeio muito gostoso. Ainda mais se você pega um dia de sol como esse. E é um passeio muito gostoso. Bom, se você curtiu esse vídeo aqui em Terlaken, eu tenho certeza que você vai curtir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, mostrando aí outras cidades, outros lugares aqui na Suíça, esse país maravilhoso. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, entra no grupo do Telegram que eu coloquei o link aqui na descrição, é de graça, eu coloco lá muita informação útil para você que quer morar fora do Brasil. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho